Bom, gente, então vamos começar a nossa leitura de hoje, lembrando que essa leitura tá acontecendo em live lá na plataforma concorrente do YouTube, né? Aquela de cor roxinha, sabe? Meio lilás, né? E tudo mais. Então, a gente tá fazendo a leitura lá, então já acompanha, o link vai estar na descrição pra vocês acompanharem a gravação sempre, né? Isso é pra quem tá vendo agora, né? No YouTube gravado, né? Mas, enfim, essa é a nossa gravação do Data Club. Eu vou deixar até as notificações aqui, tá, gente? Passando. Quem sabe um dia o seu nome não apareça aqui, né? De pessoas que seguiram na concorrência, não é verdade? Bom, gente, vamos então abrir aqui, ó, na página 173, que hoje a gente vai começar a leitura do capítulo 15. Então, tá quase acabando, porque a gente vai fazer a leitura do capítulo 15, semana que vem do capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19 e aí depois o 20, 21 e epílogo vai ser numa live só. Então, a gente tá quase acabando a leitura desse livro aqui e as lives desse livro. Em seguida, a gente vai ler o The Beginning, que é um conto que tá no True Story Behind Biohazard e que vocês podem encontrar traduzido no nosso site, então não precisa comprar, né? Vocês encontram traduzido no Resident Evil Database, residentevodatabase.com, sessão de traduções, tá? E depois a gente vai começar o Caliban Cove, que é a sequência, né? O segundo livro da S. de Perry. Então, aí sim tem que comprar, comprar lá na nossa lojinha, residentevodatabase.com, barra loja. Se você tiver o Prime, inclusive, você tem direito a frete grátis, né? E aí você também pode, você tem direito a dar sub num canal e aí você dá o sub lá pro canal do Database lá na concorrência, né? Que aí você nos ajuda. Inclusive, é graças a isso que a gente vai ter Dataclube duas vezes na semana. Então, domingo, agora também vai ter Dataclube enquanto a gente tiver 100 subs lá na nilazinha, na roxinha, tá bom? Tem que mudar até o jeito de falar, né? Pro YouTube não achar ruim, né, gente? Bom, então vamos começar aqui, galera. Bora lá. Vamos começar a nossa leitura na página 173, capítulo 15. E já começa pela perspectiva da Jill, tá? Eles estão nesse momento, a Jill, o Barry e o Wesker, eles estão no subsolo da mansão. Aquela parte de Enche de Hunter, eles encontraram o Enrico, o Enrico quase contou que não devia, né? Ele já tomou um balaço do Wesker por quase contar que o Wesker é o traidor, né, dos Stars. E o Barry ficou, né, com aquilo na mão, né, gente? Porque ele ficou preocupado que se ele contar, o Barry também vai junto, né? O Barry roda junto, porque o Barry tá tendo que ajudar o Wesker, né, nesse esquema todo aí. Pro Wesker poder chegar no laboratório, né? Ele ameaçou a família dele, então ele tá com medo, né, gente? Então aí o Enrico levou um tiro e o Wesker fugiu e o Barry foi atrás dele, né? Então deixou a Jill lá com o Enrico, né? E a gente vai começar a ler aqui pela perspectiva da Jill. Então vamos lá. Barry estava demorando. Jill não tinha ideia da extensão dos túneis, mas a julgar pelo que tinha visto, todos eram parecidos. Barry podia estar perdido e tentando achar o caminho de volta. Ou ter encontrado o assassino e sem ajuda por perto. E aí a Jill pensa, pode ser que ele nem volte. Ela acha que, de repente, ele pode ter levado um tiro também ou ter sido, sei lá, enforcado, levado uma facada. Você já começa a imaginar várias coisas, né? Numa situação de perigo, a sua mente entra em parafuso e aí você começa a imaginar todos os piores cenários possíveis, né, gente? Porque você está com medo, né? Então, eles não sabem com o que eles estão lidando nesse momento, né? Em todo caso, ficar parada não ajudaria em nada. Levantou-se e olhou pela última vez para o rosto pálido do bravo, em silêncio, desejando-lhe paz antes de se afastar. E aqui ela está falando do Enrico, né? E aí ela pensa, o que ele descobriu que o levou à morte? Gente, quem foi? Tipo, quem foi que deu um tiro nele, né? Em Recall, só conseguiram revelar que o traidor era um homem, mas isso não reduzia as coisas. Além dela e da novata, e ela está se referindo à Rebeca, o Star de Raccoon só tinha integrantes masculinos. Podia descartar Chris, já que ele parecia convencido desde o princípio de que algo estranho estava acontecendo. E agora a Barry, que estava com ela quando o Marini morreu. Então, tipo, não pode ser o Barry. Tipo, ele estava comigo na hora que o Enrico levou um tiro. E todos os membros do Star de Raccoon são homens. Mas lembrando que nos livros, a equipe dos Stars existe em vários lugares do país, dos Estados Unidos. Quando nos jogos, os Stars são exclusivos de Raccoon City. Só tem duas equipes, Alpha e Bravo. Tem até um HQ que traz uma aventura da equipe Charlie Team dos Stars. Só que essa HQ, obviamente, não é canônica, né, gente? Porque não existe Stars fora de Raccoon. E só existiam duas equipes, né? A Alpha e a Bravo, ok? Então, vamos lá. Brad Vickers simplesmente não era o tipo que representasse perigo. Cara, ia ser muito engraçado, né? Se o Brad fosse o traidor. Joseph Kenneth estavam mortos. E aí ela pensa, sobram o Richard Aiken, que ela não sabe que está morto. O Forrest Speyer, que ela também não sabe que está morto. E Albert Wesker, que ela também não sabe se está vivo. Nenhum deles parecia provável. Mas ela tinha que, ao menos, considerar a possibilidade. Enrico estava morto. E ela não tinha mais dúvidas de que a Umbrella tinha um Stars no bolso. Ou seja, tem um traidor, isso é real oficial, né? Tipo, eu não sei quem está vivo, quem está morto, né? Ela está, tipo, descartando possibilidades aqui. É que nem livro da Agatha Christie. Você fica descartando quem pode ser o assassino, né? Então... Quando chegou à porta, abaixou-se com rapidez e apertou os cadarços úmidos para se preparar. Quem quer que tivesse atirado no bravo, poderia ter facilmente eliminado Barry e ela. E já que não o fizera, imaginou que ele não queria matar mais ninguém e não procuraria outros alvos. Presumindo que ele ainda estava no sistema subterrâneo, Jill devia manter o máximo de silêncio possível se quisesse encontrá-lo. Os túneis eram condutores de som perfeitos e ampliavam até o barulho mais discreto. Por causa do eco, né, gente? Aquele lugar, tipo, não tinha nada ali, né? Então, ela estava, tipo, deixa eu fazer silêncio, porque o eco que é feito nos túneis pode entregar a sua localização, pode entregar que tem alguém mais ali. E, tipo, o atirador sabia que ela estava ali, porque viu, né, ela e o Barry conversando com o Enrico, né? Abriu a porta de metal com cuidado, ouvindo, e se esgueirou pelo túnel escuro, permanecendo perto da parede. À sua frente, o corredor não tinha luz. Optou por voltar pelo caminho de onde viera. A escuridão era um ponto ideal para uma armadilha. Não queria descobrir que estava errada sobre as intenções do assassino e, assim, levar um tiro. Um ruído baixo e áspero reverberou pelas pesadas paredes de pedra. Um som como se algo grande se movesse. Jill usou o som instintivamente como cobertura, dando vários passos à frente e alcançando a próxima porta de metal assim que o ruído parou. Cara, eu acho legal, porque, tipo, assim, a Jill, ela é muito de, tipo... Ela é muito estrategista. Tipo, assim, tá rolando um barulho, eu vou me aproveitar disso pra eu andar. Porque, tipo, eu tô assim. Rolou um barulho. Pá, 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 pá. E lembrando no jogo que, cara, o pé deles faz um barulho absurdo. E, aliás, esse barulho do pé também é muito incrível, né? Porque no jogo, cara, você ouviu o seu próprio passo e já ficou, ai, meu Deus. Né? Então, tipo, eu acho muito incrível que em alguns momentos nem tem som. Né? Não tem trilha sonora. Você só escuta, né? O barulho dos passos, né? E aí é legal que, tipo, você tá andando num piso de madeira. Aí você começa a pisar num carpete e faz o barulho oco, né? Daqui a pouco, toca, 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 toca. É muito bom, cara. É muito bom. Eu amo as solas de madeira dos personagens de Resident Evil. Esse som ampliado que tem no jogo. Vamos lá. Retornou ao túnel onde se deparara com Barry, fechando suavemente a porta atrás de si. Então, tipo, lá. Fecha a porta devagarinho. Tipo, vou fazer barulho porque eu sei que vai me entregar onde eu tô, né? É tipo, a Jill tá treinando pra lutar com o Licker, cara. Tipo, cara, ela seria perfeita. Ela seria indetectável pra Licker, né, gente? E aí ela pensa, que coisa foi essa? Parecia que uma parede inteira estava se mexendo. Ela ouviu o Licker usar a manivela, né? Que no livro foi chamado de alavanca, né? Mas é a crank, né, gente? A... Que girou mesmo a parede. Tipo, nossa, parece que a parede girou inteira, né? A Jill, ela é muito boa com palpites, né? É tipo, nossa, parece que uma parede inteira girou, né? Com o som ou... Ah, isso me falta daqui a pouco eu achar que o Licker é o traidor, né? Tipo, ela é muito boa. Boquinha santa que a Jill tem, né? Moni sonoplastias. Exatamente, Brian. Aqui a gente faz a... Aqui a gente faz toda a... A sonoplastia, né, gente? Quem sabe faz ao vivo, bicho. Estremeceu, lembrando-se do teto que caíra naquela sala da mansão. Talvez os túneis também estivessem equipados. Acertou, miserável. Quem te contou, né, gente? Era preciso cuidado a cada passo. A ideia de ser esmagada até a morte por algum mecanismo subterrâneo bizarro. E aí ela pensa, tipo aquele perto do poço. Com um buraco hexagonal. Tipo, ela tá pensando, né? Ela tá... Cara, a Jill é muito estrategista, cara. Ela já tá lembrando, né? Do mecanismo que tem mesmo, né? No... Nessa parte subterrânea, né? Assentiu devagar. Decidindo que devia dar mais uma olhada nas portas as quais não conseguiram chegar antes. Quem sabe o assassino tinha a ferramenta necessária e o barulho que ouvira tinha sido dele operando o mecanismo. Gente, sério! Que pessoa perspicaz, né? Podia estar enganada, mas não faria mal checar. E aí ela pensa, e pelo menos eu não vou me perder. Comicando, falando, Moni, lê, dubla, interpreta e imita. E faço aulas de etc. Quem pegou a referência, né? Eu faço de tudo um pouco. Leio, dublo, interpreto, imito e faço aulas de etc. Você lê, você dubla, interpreta, imita e etc. Tinha tudo um pouco, né? Então é isso. Foi a porta que a levaria de volta e parou, com a cabeça curvada para captar o som estranho que vinha do túnel atrás dela. Seria uma dobradiça enferrujada? Talvez alguma espécie de pássaro? De qualquer forma, era alto. E aí ela escuta. Conhecia aquele som. Pegadas que vinham em sua direção. Era Barry ou alguém com o seu porte físico. Eram pesadas, arrastadas, mas espaçadas demais. Muito deliberadas. E aí ela pensa, sai daí agora. Olha o passo aqui, ó. Tum. 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 De quem é esse passo? Deu pegou o trinco de metal e correu para o próximo túnel, não mais se importando com a quantidade de barulho produzida. Embora às vezes interpretasse errado, seus instintos nunca falhavam. E eles diziam que quem quer, ou o que quer, em itálico, que causasse aquele som, não devia ser agradável. E, portanto, era preciso sair dali. Deu vários passos acelerados pelo corredor de pedra, no sentido oposto da escada que conduzia ao jardim, e se forçou a diminuir o ritmo, respirando fundo. Também não podia simplesmente correr para frente. Havia outras ameaças além daquela que deixara para trás. Atrás dela, a porta se abriu. Deu se voltou, ergueu a bereta e encarou com pavor o que estava ali. Era uma coisa imensa, com formato humano, mas as semelhanças paravam por aí. Nu, porém sem sexo. Todo o corpo musculoso estava coberto por uma pele escamosa, anfíbia e verde escura. Estava curvado, de modo que os braços absurdamente compridos quase tocavam o chão, tanto as mãos quanto os pés, possuindo garras grossas e brutais nas pontas. Olhos pequenos e de cor clara aperscrutavam em um crânio de réptil. A Jill acabou de encontrar um hunter. Eu vou fazer o barulho do hunter, tá, gente? No momento ideal, eu vou fazer o barulho do hunter. Não vai ser do remake, porque do remake eu não consigo fazer. Acabou de descrever o ET de Varginha, o Game Set. Será, gente? Gente, será que o ET de Varginha foi... O hunter foi inspirado no ET de Varginha? Olha aí. Tá vendo, ó? Ó. Brasil fazendo história. A criatura direcionou o olhar estranho pra ela, abriu a mandíbula ampla e emitiu um berro tremendamente alto, diferente de tudo que já ouvira. O som ecoou ao seu redor e a envolveu em um medo mortal. É aquele barulho que ele faz assim, ó. É esse barulho menos engraçado e mais aterrorizante, né? Eu não sei fazer, gente. Enfim. Mas eu faço mesmo assim. Jill disparou três tiros que esbofetearam o peito do ser e o arremessaram para trás. Ele vacilou e caiu contra a parede do túnel e com outro grito horrível saltou até ela, pressionando as pedras com pernas poderosas, as garras estendidas e prontas para atacar. Ele pulou em cima da Jill aqui, né? E ele levou três tiros. Cara, sério que você vai enfrentar Hunter com Beretta? Tão bom quanto o dos corvos. Não tenho vergonha não, cara. Eu já tô muito cara de pau já. Ela atirou repetidas vezes à medida que a criatura voava em sua direção. As balas arrebentavam a carne enrugada. Tiras de sangue escuro escorriam. O bicho pousou abaixado a apenas alguns metros dela, urrando e alongando um dos braços para atingir as pernas. Um cheiro de almíscara e mofo se espalhou sobre ela. Um cheiro de lugar escuro e ódio feroz. Eu adoro, cara, a descrição do cheiro, né? Cacete, por que não morre? Ela pensando, né? E, cara, a S.G. Perry, ela faz muito bem a descrição do cheiro, né? Gil mirou a Beretta na nuca e esvaziou o pente. Quando a carne verde esguichou e o osso se estilhaçou, continuou a atirar, as balas quentes rasgando a massa carnuda e rosa do cérebro. Os tiros acabaram. Baixou a arma com o corpo inteiro tremendo. Era o fim. A criatura estava morta, mas quase tinha exigido um pente inteiro. Quinze balas de nove milímetros. As últimas sete ou oito praticamente a queima roupa. Então, tipo, cara, não dá. Não dá pra matar. Você tem uma espingarda pra quê, amore? Né? Ainda encarando o monstro derrotado, retirou o pente vazio e colocou o novo antes de guardar a Beretta. Alcançou as costas e destravou a Remington. Aleluia, irmão! Ouviu um amém, igreja? Manda aí no chat amém. Confortando-se com o peso sólido e equilibrado da espingarda. E aí ela pensa Com que raios vocês estavam trabalhando aqui? Tipo, cara, que tipo de pesquisa maluca é essa? Meu Deus do céu! Tipo, além de zumbi, tem esses bichos esquisitos. Porque ela não sabe o nome. Parecia que os pesquisadores da Umbrella haviam inventado mais do que um simples vírus. Algo tão letal quanto, porém com garras. E aí ela pensa E pode haver mais desse tipo. Jamais tiveram um pensamento tão assustador. Segurando a Remington com firmeza, Jill deu meia volta e correu. Depois reclamou de um lobisomem. Não é, Bonnie? Mas que coisa, né? Imita outra vez? Pronto. Tá bom. Ah, vamos mudar a perspectiva agora porque agora a gente vai voltar agora pra guard house. Quanto agora, né? Agora a gente vai lá pra guard house porque Chris e Rebecca estão lá na guard house. Vamos lá. Chris e Rebecca caminhavam por um longo corredor de madeira olhando com atenção a cada passo dado. Parecia haver algo como era seca e morta saindo de cada rachadura e fenda onde as paredes se juntavam ao teto. Uma planta cor de osso que escalava as tábuas como um fungo. Parecia inofensiva, mas depois do que Rebecca lera sobre a planta 42, Chris se manteve atento pra se deslocar com rapidez. Cara, tipo, imagina, você tá num lugar tomado por raízes de uma planta. Tipo, você não sabe qual dessas raízes pode te agarrar a qualquer momento e sugar seus fluidos corporais. Que era o que a Rebecca leu, né? Ela encontrou esse arquivo e leu pro Chris. Então, tipo, cara, o lugar tá tomado. Você não sabe se alguma delas vai te agarrar e te estrangular. Após revistar o resto dos papéis no baú, Rebecca obtivera um relatório sobre um tipo de herbicida que aparentemente podia ser misturado no ponto 42, chamado V. Jout. Trouxera-o consigo, apesar de Chris duvidar que fosse útil. Tudo que queria era achar a saída e se eles pudessem evitar a planta assassina, melhor ainda. Tipo, a Jill já se esquivou de puzzle. Se eles puderem se esquivar dos bichos, melhor, né, gente? Lembrete, Chris e Rebecca estão sofrendo. Sim, Tainá. Muito. Muito. O hall da frente não continha plantas, embora Chris não estivesse disposto a classificá-lo como seguro. Porque nenhum lugar, né, gente, pode ser seguro nessa mansão. Além dos dois quartos, perto da porta frontal, havia uma sala de recreação que era distintamente assustadora. É onde tem aquelas aranhas. Chris tinha verificado o interior e na mesma hora sentiu seus alarmes internos disparar, apesar de não saber porquê. Não havia perigo visível, só um bar e duas mesas. Embora parecesse calmo, tinha fechado a porta rápido e seguido em frente. Sua intuição era motivo suficiente para sair dali. pararam diante da única porta do trecho sinuoso do corredor, ambos ainda olhando de modo tenso para a era perto do teto. Eles estão tipo mano... Chris pegou a maçaneta e abriu a porta. Pararam diante da única porta... Tá, já li. Um ar quente e úmido saía da sala escurecida, com um tom desagradável. Por instinto, Chris colocou Rebecca atrás de si... Ai, Chris... Ao ver as paredes da câmara, estavam todas cobertas pelo mesmo tipo de planta estranha e molenga do corredor. Mas nesse ponto, a era estava exuberante e inflada, de uma cor verdejante e viva. Então tipo, cara, até ali, ela estava seca, mas aqui, ela está verde, ela está bem viva. Então tipo... Deixa eu pôr a novata para trás. Né? Havia um sussurro vago vindo de dentro da sala. Um senso sutil de movimento e Chris percebeu que saía da própria matéria da planta doentia. As paredes tremulavam em uma ilusão óptica esquisita à medida que as gavinhas rastejavam e cresciam. Tipo, as plantas estão assim, ó. Eu quase fazendo ASMR. aqui, ó. Rebeca começou a ultrapassá-lo e Chris a empurrou de volta. Vai pra trás, menina, você está maluca. E aí, ela pensa, ela fala, né? Ela fala? Deixa eu ver se é ela que fala. É, é ela que fala. Então vamos à fala da Rebeca aqui. isso não é a planta 42. Pelo menos não é a parte que está no relatório. A planta 42 deve ser bem maior e bem mais móvel. Nunca me interessei muito por fitobiologia, mas de acordo com o estudo, a gente deve encontrar uma anjoesperma com folhagem móvel. eu vi que tinha fitobiologia e anjoesperma e aí eu falei é a Rebeca, porque o Chris não manja desses assuntos. Então não deixou claro que era a Rebeca no diálogo aqui, mas depois que você lê você vê que é a Rebeca. Deu um sorriso rápido e nervoso. Desculpa, pense numa planta grande com ramos de 3 a 6 metros que se mexem ao redor dela. Chris fez uma careta. Ótimo, valeu por me tranquilizar. Entraram sorrateiramente na sala grande com cuidado para não chegar muito perto das paredes sibilantes. Havia 3 portas além daquela pela qual vieram, uma bem em frente da entrada e outras duas, uma diante da outra, à esquerda, onde a sala se abria. Chris os conduziu à porta oposta à entrada, imaginando que seria a mais provável a levar para fora do alojamento. A porta estava destrancada e Chris começou a abri-la. A porta se fechou com violência, fazendo com que eles pulassem para trás com as armas em punho. Uma série de ruídos pesados e deslizantes se seguiu, como se alguém do outro lado chutasse as paredes, só que os sons estavam por toda parte, acima e abaixo do batente robusto, golpeando todo o canto da sala fechada. E aí o Chris fala Você disse vários ramos? Perguntou o Chris. Rebeca assentiu. Acho que acabamos de encontrar a Plante 42. Escutaram por um momento e Chris imaginou a força e o peso necessários para bater tão solidamente contra a porta. sem dúvida maior e mais móvel e talvez bloqueando a única saída deste lugar. Excelente. O Chris pensando, né? Afastaram-se e se viraram para a área aberta, olhando as outras duas portas. A da direita tinha o número 002 acima dela. Chris pegou as chaves que encontrara e as verificou, finalmente achando aquela com o número correspondente. Destrancou a porta e entrou, com Rebeca logo atrás. Havia uma porta menor à esquerda que dava em um banheiro silencioso e empoeirado. A outra era outro quarto como um beliche, uma escrivaninha, duas estantes e nada de interessante. Houve outra série de batidas vagas de trás da parede mais afastada e eles rapidamente voltaram para a sala úmida e sussurrante. Esse barulho assim. A rainha das imitações. Ai, ai, ai. Chris lutava contra uma certeza cada vez maior de que teriam de lidar com a planta se quisessem sair. E ai, ele pensa, não necessariamente, ainda pode ter outro modo. Mas o jeito que as coisas caminhavam até agora não acreditava nisso. Dos zumbis rastejantes que espreitavam a casa principal até a corrida pelo jardim com cobras que caíam de árvores, toda a propriedade de Spencer parecia feita para evitar uma fuga. Chris deixou de lado os pensamentos negativos ao se aproximarem da última porta da câmara sombria. Mas eles voltaram correndo ao ver o pequeno teclado numérico verde ao lado do batente. Experimentou a maçaneta mas ela não cedia. Era outro beco sem saída. trava de segurança disse ele suspirando não dá para entrar sem o código. Rebeca franziu o senho por causa do padrão de luzinhas vermelhas colocadas acima dos botões numerados. A gente pode ir tentando os números até acertar a combinação. Chris balançou a cabeça. Você sabe quais as nossas chances de acertar a combinação assim do nada. parou em caroa e depois retirou as chaves do bolso. Tenta três quatro cinco disse observando ansioso enquanto Rebeca 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 digitava com obediência os números. E aí ele pensa vamos lá senhoras não nos desaponte agora. As luzes vermelhas piscaram e se apagaram uma a uma. Assim que a última luzinha se foi ouviu-se um clique de dentro da porta. Chris sorriu e abriu a porta sentindo a esperança definhar quando olhou ao redor da pequena sala. Estantes empoeiradas cheias de garrafinhas de vidro e uma pia enferrujada e manchada. Não exatamente a sala que esperava. Não teria sido muito mais fácil. Deus sabe que não pode ser assim. Rebeca caminhou rapidamente em direção a uma das estantes e analisou as garrafas de vidro murmurando para si e ociamina aldrina dieldrina voltou-se para ele com um grande sorriso. Chris a gente pode matar a planta aquela vejolte a fitotoxina pode produzir aqui se a gente conseguir chegar ao porão e achar as raízes da planta. Chris sorriu de volta. Daí a gente pode destruir a planta sem ter que lutar contra a maldita. Rebeca você é genial. De quanto tempo você precisa? Dez quinze minutos. Beleza fica aqui volto o mais rápido possível. Rebeca já estava pegando as garrafas quando Chris fechou a porta e correu na direção do corredor depois das traiçoeiras paredes verdes escuras. Eles iam sobreviver e assim que saíssem fariam a umbrella pagar caro. Muito bom. Agora vamos mudar a perspectiva de novo. Voltar agora a perspectiva do Barry. Gente eu estou com um cisco no olho que está maravilhoso. Por quê? Porque eu coloquei o cabelo do lado agora. vamos lá. Barry estava de pé ao lado do corpo frio de Enrico com o mapa de Wesker amassado em uma das mãos. Gil já tinha ido embora quando ele voltou e em vez de procurá-la se achava incapaz de se mexer e até mesmo de tirar os olhos do cadáver do amigo. Tipo ele voltou lá para encontrar a Gil e a Gil já tinha ralado o peito. E aí ele pensa a culpa é minha. Se eu não tivesse ajudado o Wesker a sair da casa você ainda estaria vivo. Lembrando que eles são muito amigos né gente. Barry olhava o rosto de Enrico de modo desolado e inundado de tal maneira pela culpa e pela vergonha que não sabia mais o que fazer. Sabia que tinha que achar Gil mantê-la longe de Wesker evitar que a família se machucasse ainda assim parecia não ter forças para se afastar mais que tudo queria poder se explicar em Enrico fazê-lo entender como as coisas tinham tomado esse caminho cara ele tá com uma culpa absurda que o amigo dele morreu e aí ele pensa ele pegou a Kathy as crianças Rico o que mais eu podia ter feito o que posso fazer a não ser seguir as ordens tipo cara o Wesker tá com tudo né tipo matou o Rico que é o amigo dele tanto que ele tem tanta intimidade que ele chama o Enrico de Rico né e tipo a a Kathy e as meninas estão nas mãos da Umbrella né ele acha né gente ele acha que o Wesker tá blefando o bravo a encarou de volta com olhos vidrados o encarou de volta com olhos vidrados sem vida sem acusação sem aceitação sem nada para sempre porra a Jill nem para fechar o olho do Enrico beleza show de bola hein mesmo que Barry continuasse ajudando o capitão e as coisas saíssem como deveriam Rico Marine ainda estaria morto e Barry não imaginava como viver sabendo que tinha sido responsável tiros ecoaram pelos túneis vários deles é a Jill matando o Hunter né Jill Barry olhou rápido ao redor alcançou a arma automaticamente os sons urgindo a agir à medida que a raiva percorria seu sistema só podia haver uma explicação o Wesker havia encontrado a Jill cara ele acha que o Wesker matou a Jill agora né tipo se ele encontrou a Jill ele matou ele não sabe que é o Hunter né gente ele não encontrou o Hunter ainda então tipo não tem ninguém aqui não tem bicho não tem zumbi e a Jill acabou de dar tiros então o Wesker acabou de matá-la Barry deu meia volta e correu enojado com a ideia da morte de outro membro do Stars nas mãos traiçoeiras de Wesker e ficou furioso consigo mesmo por acreditar nas mentiras do capitão porque no capítulo passado ele falou olha ninguém mais precisa morrer né o Wesker falou pra ele ninguém mais precisa morrer tá Barry tipo se só distrai a Jill né só que quando ele volta a Jill sumiu ele tá tipo mano o Wesker matou ela lascou lascou puta merda outra morte nas minhas mãos tudo porque eu tô obedecendo as ordens dele e eu não pude contar nada pra ninguém e tudo isso porque minha família tá nas mãos daqueles malditos da Umbrella a porta a sua frente se abriu com violência e Barry ficou parado no lugar todos os pensamentos em Wesker Jill e em Rico foram neutralizados pela visão daquela coisa agachada diante dele a mente não conseguia compreender o que via seu olhar atordoado passando informações que não faziam sentido pele verde olhos cortantes laranja e branco garras Barry acaba de encontrar também um hunter gente emitiu um berro horrível e esganiçado e Barry não pensou mais espremeu o gatilho e o grito se transformou em um arquejo borbulhante e engasgado quando o tiro pesado penetrou a garganta e a derrubou lembrando que o Barry não precisou dar vários tiros porque ele está com uma coach que maravilha a coisa debateu os membros loucamente e sangue esguichava do buraco fumegante Barry ouviu vários estalos afiados como ossos que se quebravam viu mais sangue jorrar dos pulsos assim que as garras longas e grossas arranharam as pedras galera adorando a minha a minha imitação do hunter aqui olha só que demais Barry observava em um assombro mudo enquanto a criatura continuava a sofrer espasmos violentos esvaindo-se pelo buraco escancarado na garganta como se ainda tivesse como se ainda tentasse gritar então tipo cara o grito do hunter está morrendo o tiro devia ter arrancado a cabeça do pescoço só que um minuto inteiro se passou antes de morrer e o corpo desvairado gradualmente se enfraquecia pelo sangue perdido em ritmo acelerado finalmente parou de se mexer e pelo lago escuro e nocivo que criara a focinha né gente a focinha de sangue indicando que o bicho está morto mesmo Barry percebeu que sangrara até morrer consciente até o fim e aí ele pensa que foi isso que eu matei que porra ele ia falar que porra é essa né do túnel lá fora outro uivo cortante ressoou no ar abafado acompanhado por um segundo depois um terceiro então tipo aí o outro o grito dos animais aumentou furioso e artificial gritos gritos de criatura que não deveriam existir Barry colocou a mão trêmula na bolsa da cintura e retirou mais balas para a coach rogando a Deus para ter o bastante e para os disparos que ouvira antes não terem sido os momentos derradeiros da Jill então tipo o cara ele já está pensando mas foi o Esker mas foi o Hunter né que ele não sabe que é um Hunter né esse troço esse bagulho o que que foi né e só para a gente encerrar aqui né porque o capítulo acaba aqui nesse ponto o Hunter ele é um humano com DNA de réptil tá gente e T-Virus né gente então por isso que ele tem essa forma grotesca ele tem essas escamas e tudo mais né gente então semana que vem vamos para o capítulo 16 tá quase eles estão quase chegando no laboratório inclusive o capítulo 16 começa com a perspectiva da Jill ainda do lado ainda no subsolo o Chris e a Rebecca no porão da guard house e depois pela perspectiva do Esker o Esker já no laboratório eu acho que ele já no laboratório tá esquentando a coisa hein gente Tchau rap a a a a a Obrigado.